Você namorou 10 anos, não tomou uma gaiada? Também não, eu não casei com ela, né? Ela pode ter namorado com outra. Não, mas quando namora também pode, né? Não, mas quem só namora, você não é gaiada, não. Ah, não, é só quando é casado? Só quando é casado, entendeu? E se você namora, sua mulher vai lá e dá pra outra, não é gaiada? Não, aí é casado outra coisa, né? Mas se alguém te levar, por exemplo, Maura, qualquer uma que você gostou, se alguém te levar... Ah, não é, eu corre pra casa que a Maura tá sentando no Zezinho. Ah, não, tá não, tá não. Não, eu pego você pelo braço, te levo, abro a frestinha da porta e você vê a madeira entrando. Não, Renato, muita vez é só montagem que faz, né? É montagem, é montagem. É montagem. Como montagem? É montagem, o cara tá montando em cima. É montagem.